O que te pareceu a partir de hoje contra a Boleli e o que esperas amanhã na final? A partir do duro, igual comecei jogando bem, saquei uma boa diferença, ela pude manter no primeiro set. No segundo set, acho que ele melhorou um pouco, eu baixei um pouco o rendimento, me sacou uma vantagem, me recuperé, poderia ter ganado antes e se me complicou um pouco, terminou sendo o segundo set duro, por sorte joguí bem os momentos importantes e o pude cerrar. E amanhã, com qualquer um dos, vão ser partidos duros, uma final, as finales tem que jogá-las bem, não importa o rival, e tem que tratar de ser o melhor possível. Obrigada, de sorte, meu amor. E aí